Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a quantidade de matéria, ou número de mols, para 10 gramas de N2O5 com uma massa molar de 108 gramas por mol. Bom, se a gente tem 108 gramas para cada 1 mol do N2O5, se a gente estiver trabalhando com uma massa de 10 gramas, quantos mols a gente vai ter? A gente não sabe, mas a gente pode descobrir isso a partir de uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar pelo 108, o que vai dar 108 vezes x, e o 10 vai multiplicar por 1 do outro lado da igualdade, o que vai dar 10. O 108, o que está multiplicando pelo x, vai passar dividindo do outro lado da equação, assim você vai ficar com o x sendo igual a 10 dividido por 108. E o resultado dessa divisão entre 10 e 108 vai ser igual a 0,092. Esse número que a gente calculou aqui, a gente pode arredondar para 93. Esse número aqui, ele é o número de mols que a gente vai ter de N2O5. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Se vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!